Meu, gente, isso é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida Gente, vocês têm que vir aqui no Vaticano, cara Oi, meu povo, aqui do meu canal Mais um dia aqui em Milão Agora vamos resolver o nosso problema, que é carrinho do bebê Estamos na capital da moda E o bonitão já está aqui se adaptando para pôr o bebê O bebê está combinadinho hoje comigo E vamos lá, gente, vamos lá pro meu dia em Milão Aqui todos os canos que você vai tem loja Olha, estão, vou já ali, viu, garotinha Vi em Milão e no Inaquico Mas a gente está indo ali, ó, na Chico Pra podermos comprar umas coisas que estão faltando pro bebê Gente, vê se vocês aguentam Vê se vocês aguentam Mamães de plantão Socorro Compra realizada com sucesso Uh, agora sim, temos autonomia Agora viemos na Decathlon Aqui é uma loja esportiva E viemos comprar equipamento pra equipe É isto Baixo, olha, aqui tem bike De todos os tipos Inclusive, olha Olha essas bikes, elas se desmontam Cadeirinha pra bebê 49 euros Muita coisa Tudo que tem pra bicicleta tem Encontra aqui Aqui tem o equipamento pra esquiar É tudo Mas aí já é com ele que eu não entendo Aqui a parte do esqui Ele já tem tudo isso, gente Mas a gente não trouxe Por causa do despacho e tudo mais Daí decidimos Comprar aqui Aí isso aqui, olha Tem esse encaixe aqui embaixo Que você encaixa aqui Aí agora a segunda missão É comprar algumas coisas pro meu esposo Que tá faltando Aí a gente tá aqui na Calvin E o dia vai ser longo Gente, me lança E eu tenho que fazer umas comprinhas Vai Não tem que trabalhar também pra pagar, gente Porque não é fácil Eu experimento Olha como eu... E o outro tá aqui Tá estressado? Calma Que foi suas compras Agora é a vez do papai Se acalme, Bolsoninho Eita, que gato Mas que belo Encerramos a noite por aqui E amanhã eu mostro mais o nosso dia pra vocês Olha que lindo o castelo Fazer uma boa foto aqui também Gente, que espetáculo A arquitetura da Europa Não tem como bater nela Porque é maravilhosa Olha os detalhes Chegando em Milão com o pé direito Dessa vez a gente escolheu um lugar mais espaçoso do que em Roma Em Roma a gente tinha escolhido só um quarto de hotel Mas dessa vez a gente quis um completo Então eu estou aqui na cozinha Aqui tem acesso à internet Tem todas as louças Olha pra usar aqui Taça de vinho Aqui o banheiro Fazer um tuzão Aqui eu Minha segunda pele Aqui Olha A privada Aqui deixa eu ver se tem alguma coisa Olha, tem um secador Todo lugar aqui que você vai Um tuto higiênico Que você vai Tem secador, gente Porque o frio, né Não dá pra sair com o cabelo molhado Isso aqui é um aquecedor Ali também é um aquecedor Aqui a parte do gás Igual lá em casa Lá em casa também tem Aqui tem uma lavadora de roupas Produtos de limpeza Que é a parte do fogão, né E do forno Aqui tem itens de cozinha Ó Meu esposo foi até no mercado Que hoje ele vai cozinhar Estou com saudade da comida dele Aí deixa eu dar uma Abertura aqui na cozinha Pra vocês verem Aqui tem um bebê mais lindo desse mundo Que tava dormindo e acabou de acordar Aí tem um guarda-roupa aqui Com várias peças de cama Tem a cama Tem o berço Que a gente ainda não colocou Opa! Ele soltou um pão, gente Meu Deus, bebê Aí um sofá Ali outro aquecedor É uma mesinha aqui Pra gente Ver os vídeos do YouTube Olha, gente! É um quarto de um YouTube mesmo Não tinha visto E aqui tem uma cômoda Já coloquei as coisas do bebê aqui E aqui, gente Tá 4 graus Vocês têm noção? É a vista Isso vai ser lindo de manhã Olha Olha quem já tá querendo organizar as coisas Agora eu vou dar um banho quente em você Ei! Você vai derrubar essa mala, jovem! Pelo amor de Deus Essa é a segunda pele dele Igual a minha Ela é térmica E aí corta vento Um monte de coisa Aqui é só roupa dele Gente, essa sacola aqui já andou mais do que você Comprei produtos no Paraguai E aí levei pro Brasil E ela já tá na Itália Tu acredita? Tudo é Cietro Então olha aqui nossa primeira compra Que a gente vai cozinhar em casa Acabei de dar banho no bebê O chão tá quentinho E eu já tô até descalça E também já tô de pijama E aqui ovos Estraciela Camarão Arroz pra fazer risoto Vinhos Óleo Isso aqui é iogurte Passada Sorvete por menos de 2 euros Tudo bom Tiramisu Tá gata Chocolates Lasanha Isso aqui que o bebê ama É... Isso eu não sei o que Ah, suco É... Peito de peru Queijo Pane Pasta Do jeito que a gente gosta Queijo Uns temperinhos E mais queijo E limão E aí Como aqui eu já mostrei pra vocês Água Absorvente Tem as panelas E agora a gente vai Utilizá-las Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma